Irmãos e irmãs, celebrando o Natal do Senhor, diante de São Miguel Arcanjo, nesses dias em que a Igreja celebra o nascimento do Salvador, que nós possamos pedir a intercessão do Príncipe da Milícia Celeste contra todas as ações do demônio. Nós queremos e recorremos a São Miguel e pedimos a sua intercessão, que ele possa expulsar e destruir as forças do mal, e que a graça de Deus nos dê a graça de vencermos toda a escuridão e toda a tentação. Portanto, com você, em seu lar, em sua casa, em seu trabalho, rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordenem-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, pelo Divino Poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Meu irmão, minha irmã, que São Miguel Arcanjo nos dê a graça de adorarmos o Cristo e vivermos bem a vitória que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe. E quero dizer a você, tome posse da graça de Deus, tome posse da cura, tome posse da restauração, porque o Senhor está contigo e nenhum mal poderá te atingir. O Senhor, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, coloca sobre você um escudo de proteção, um escudo onde o mal jamais poderá avançar. Deus está contigo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.